A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Us lute vodka ? Agora nós estamos indo acompanhar o Zé Hélio em 300 km de deslocamento até o comércio especial. Agora o Zé Hélio parou, começou chovendo, botou uma tapa de chuva, trocou o oplinho e fufu! Gostei muito, é um local ali que dá para conhecer o interior do Brasil e sítios que nós não imaginamos que existem aqui no Brasil e gostei muito e quero voltar, acho que é uma prova muito competitiva, passamos por variadíssimos tipos de pisos, partes rápidas, dentas, conhecemos otários em todo o lado, é muito legal aqui. A falar porque nós viemos para cá, andavam no meio das montanhas e o caralho, com os nus com os paus a caçarem animais. Porquê? 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 Estou aqui no Rally dos Sertões com o Lelinho dos Sertões com o Lelinho dos Sertões, e estou aqui no momento muito especial, antes da largada da última especial, queria saber o que ele tem a dizer. Salvador! Eu não consegui responder uma entrevista do N com as perguntas. Nenhuma, desde o primeiro dia. Mas pelo menos você não faz a mesma pergunta que todo mundo. como foi a etapa de hoje? Para fazer a mesma resposta? Foi dura a navegação? Pedro! Qual a sua expectativa para hoje? De parte. Não! Eu não sei, cara! O que é isso?